Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, chegou o novo Iveco Daily Raimetic, o daily com câmbio automático. Chico Maia, direto de Paris, hein Chico, muito bom dia pra você, boa tarde. Opa, boa tarde, bom dia, né, porque aqui, aqui é tarde aí. Bom dia, Fernanda, 15h55 aqui em Paris, abração pra você, pro Guilherme, Luciano, amigos ouvintes da Band News FM. Brasil aguardando uma medalha, né, Fernanda? Medalha de ouro. Não pingou nenhuma, a última Olimpíada que nós não tivemos medalha de ouro foi Sidney, mas ainda tem muita competição pela frente, acredito que vamos obter. O voleibol masculino ganhou de 3 a 0 hoje no Egito e conseguiu passar a próxima etapa, mas o time é bem fraquinho, viu? Os especialistas dizem que não temos chances de medalha no voleibol masculino. Vamos ver, né, não é uma pena, mas é a transição que nós estamos vivendo. Temos o futebol amanhã, Brasil e França. A França, o Brasil é freguês da França no futebol feminino. A França eliminou o Brasil ano passado, na Copa do Mundo na Alcinalha. Na Copa do Mundo de 2019, aqui na França também, as francesas eliminaram as brasileiras. E amanhã, 4 da tarde, horário do Brasil, nós teremos França e Brasil e vamos ver o que vai dar. Lá em Nantes, Brasil sem marca, aí fica mais difícil. No mais, tudo transcorrendo muito tranquilo aqui em Paris, nenhum problema, a cidade não está tão cheia como se previa. E quem está aqui está gostando demais de tudo o que está acontecendo. E eu tenho me encontrado com muitos mineiros aqui, sabe, brasileiros, assim, de matar com pau, brasileiros de tudo quanto é lado. Muito, muito mineiro também, tem um companheiro ali dizendo paulista, de onde, amigo? Eu moro em São Paulo capital mesmo, lá de Noguelezinha. Ah, Noguelezinha, lá de São Paulo, está dizendo, muito paulista também. E cruzeirenses e atleticanos, vi até mais cruzeirenses aqui com camisas do que atleticanos. Olha só, vou te falar, Chico, tem ouvinte aqui, puxando de leve sua orelhinha. Você tem falado pouco do cruzeiro, mas você está trazendo essa informação que os cruzeirenses estão em maior quantidade aí por Paris, né, Chico? É, na França, de modo geral. A gente anda aí de trem, anda de metrô para todo lado, estive em Versalhes, tinha cruzeirenses lá, tinha atleticanos também. Mas eu vi mais camisas de cruzeiro. Lá na Casa Brasil fiz uma entrevista com a Gracinha, que é uma professora de educação física aposentada da prefeitura de Belo Horizonte, inclusive. Estava lá na Casa Brasil, toda motivada com os filhos dela, todo mundo brasileirense. E é aquela história, né, Fernanda? Estou aqui cobrindo a Olimpíada. Não tem nem jeito de falar nem de cruzeiro, nem de Atlético, nem de América, né? Porque eu fico sabendo o que está acontecendo aí, e muito rapidamente, numa olhada aqui nos nossos canais de Belo Horizonte na internet, porque a gente fica mergulhado aqui em Olimpíada. É difícil, inclusive, você dar notícia de algum esporte que está rolando naquele momento, mas que você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Porque os eventos acontecem na cidade inteira e em outras cidades, além de Paris também. Então, cobrir Olimpíada é diferente de cobrir, por exemplo, uma Copa do Mundo, onde tudo se concentra em cima da seleção brasileira, por exemplo. Aí, depois que a seleção é eliminada, aí você vai optar por uma outra seleção que tenha mais interesse no país. Agora, Olimpíada, não. Olimpíada é N esportes, não é? Eu vim aqui para fazer futebol. Futebol masculino nem veio para Paris porque não conseguiu se classificar. Argentina e Paraguaia que vieram representando a América do Sul. E o futebol feminino veio, conseguiu se classificar, mesmo com duas derrotas e uma vitória, e pega uma das favoritas, a medalha de ouro amanhã, que é a seleção da França. Coi, Chico, nós estamos estourados aqui no tempo, mas rapidamente, você está no restaurante aí, o que você pediu de comida e quanto custa? Só para a gente encerrar a sua participação aqui para o nosso ouvinte ter ideia aí dos preços também. Murilo, no próximo eu falo aí dos preços, falo sobre gastronomia e tudo mais. Aqui pedimos um prato aqui, estamos eu e Eugênio Sávio aqui, grande fotógrafo Eugênio Sávio, está brilhando aqui também, fotografando ginástica. Pedimos um prato que a gente imaginava que era um bife, que era um filé, era uma sopa. É diferente. No lugar igual a gente está aqui, o Eugênio está me dizendo, 15, 20 euros você come, mas assim, se tem dessert, se tem entrada, aumenta mais um preço aí, mais 5 euros. Um café, 5 euros, já estou na fase do café aqui. O vinho da casa, pedimos um vinho da casa aqui hoje, custa um litro de vinho da casa, 16 euros. Já o vinho tradicional, convencional, na garrafa, aí parte para 35, 40 euros. Beleza. Como disse o Bruno Marum ontem, no papo com ele, se converte, não diverte. A gente não pode converter, porque se for converter, 1 euro a 6 reais, 1 euro 6 reais. Então você fica maluco aí, se for converter aqui na hora, viu? É isso, valeu Chico, grande abraço. Valeu demais, até a segunda, hein? Tudo de bom por aí. Tchau, tchau.